João, traz a informação do Evair, que motiva a vinda dele aqui, sobre TCU, Correios, foi isso né João? Foi isso Pitoli, o deputado entrou com um pedido no Tribunal de Contas da União, justamente para entender essa questão do rombo nos Correios sobre a gestão do governo Lula. A gente teve ali um superávit nas contas dos Correios durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro e agora até setembro, de janeiro até setembro de 2024, a gente tem ali um rombo de 2 bilhões de reais, só não é maior do que o rombo de 2015, sob a presidente Dilma Rousseff, que foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais, ou seja, tem que explicar né Pitoli, é por isso esse pedido ao Tribunal de Contas da União. Vair, querido, recebo os meus elogios com enorme carinho e respeito pelo teu trabalho e seja bem-vindo, Aure Verde, Vair. Pitoli, obrigado pelo carinho, naturalmente as suas palavras são elogiosas, mas que aumenta muito a nossa responsabilidade, nós que estamos tendo que atuar sempre, num papel que nós nos propomos desde o início, quando da publicação do resultado das eleições, nós sempre deixamos muito claro que o nosso papel, entre as atribuições que nós teríamos da produção legislativa, da construção de agendas necessárias para o país, nós iríamos exercer o papel de fiscalização. extremamente importante, porque nós já tínhamos essa expectativa, e tendo em vista os resultados e a forma operacional do governo, tanto o Lula 1, o Lula 2 e a Dilma, a gente sabia que nós precisávamos de exercer fortemente o papel de fiscalização, até para poder dar publicidade aos fatos, tendo em vista que esse governo tem um modo operacional, realmente de muita proboscuidade para como a imprensa, e muitas vezes, grande parte dela, não tem coragem de mostrar os números desse governo, por isso nós estamos exercendo esse papel de fiscalização. Quando você tratou comigo aí, hoje ainda de manhã, a questão sobre isso, essa questão do correio, se nós fôssemos num país, desculpe a expressão aqui, minimamente sério, seria afastado, não só de imediato, toda a diretoria responsável pela gestão do correio, como naturalmente isso avançando para toda a equipe econômica do governo. Porque esse roubo do correio, além do resultado de gestão, possivelmente, se o TCU passar um peito fino, vai achar muito esquema ali de vantagem, de corrupção, de desvio. E isso é que nós queremos, é um escândalo, porque você imagina que, mesmo no governo Jair Bolsonaro, é preciso considerar que nós enfrentamos uma pandemia sanitária que dificultou muito a mobilidade no país, tivemos muito problema de transporte e logística, não era a orientação e entendimento da época, mesmo assim os nossos números foram positivos. Quando você compara 22, 23 e 24, fechando 24 agora, com o pior índice, que foi o índice de 15, você percebe o rumo e o estrago que foi nas contas públicas. Isso é um escândalo. E é claro que tem a conivência aí, principalmente, da equipe econômica do governo. Porque, naturalmente, a gente sabe que o correio não é parte isolada. Tem os ministérios, tem o acompanhamento, a Casa Civil tem ciência disso, a Secretaria de Governo, a articulação política tem consciência disso e ninguém faz nada. Esse escândalo deveria ser, inclusive, um processo de responsabilização até da própria presidência da República. Porque, se ele não foi avisado e alertado desse rumo, os seus inferiores, aqueles que cumprem as suas ordens, possivelmente, tem ali um grau de responsabilidade muito grande e de omissão. Então, ou tem crime de prevaricação ou tem crime de responsabilidade direta. Por isso, temos que fazer essa investigação. E os números são assustadores, são uns impressionantes. 2 bi de rombo numa estatal de uma empresa igual ao Correio é escândalo para parar a República.